Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Felipe Manuel Collector E no vídeo de hoje a gente traz aqui para o quadro Pergunta ao Colecionador o nosso amigo Fernando que está no canal e no Instagram Colecionando É isso aí, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de colecionador do Fernando e também da sua coleção E você que está chegando agora no canal aqui se inscreve no canal para receber todos os nossos próximos vídeos Fique à vontade, maratone os vídeos, gostando deixe seu like E é isso aí, espero que todos vocês curtam demais aqui o Pergunta ao Colecionador com o Fernando lá do Instagram e canal Colecionando Bora lá! Para começar então, Fernando, nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aqui no quadro Pergunta ao Colecionador É um prazer para nós recebermos você aqui no canal E Fernando, para começar, então conta um pouquinho para a gente como e quando que começou a sua coleção Fala Felipe! A minha coleção começou há 10 anos atrás quando muito por acaso eu encontrei numa loja duas miniaturas de DeLorean da Hot Wheels Era um DeLorean do filme, a Time Machine e o outro era o DeLorean modelo original Aí eu não sabia que isso existia depois levei para casa, né? E depois comecei a pesquisar e vi que haviam outras miniaturas de filme, de cinema, de série e me interessei e a minha coleção começou por aí com miniaturas Hot Wheels Fernando, e qual é o foco da sua coleção? Quando me perguntam sobre foco da minha coleção eu digo que a minha coleção tem três âncoras principais Caça Fantasmas, De Volta para o Futuro e Thundercats É claro que eu tenho outros itens de outros temas mas esses três com certeza são os principais são os mais recorrentes, são aqueles que têm maior quantidade Fernando, e você pode falar pra gente aqui quais são as suas cinco figuras favoritas da sua coleção? Pra esse top 5 da minha coleção eu trouxe os cinco itens aqui pra minha mesa Então vamos começar com o Thundertank Esse é o Thundertank da LJN Essa é a versão americana dele A Glaslitz também lançou uma versão do Thundertank no Brasil Essa estátua da Chitara da Hard Hero lançada muito antes da Iron Studios conseguir a licença pra produzir figuras dos Thundercats Esse Marty McFly da NECA articulado, muito bem feito Esperei bastante por essa figurinha aqui E esse DeLorean Time Machine da Hot Wheels escala 1 pra 18 edição Elite é a versão mais detalhada que fizeram do DeLorean nessa escala E por último, porém não menos importante eu tenho esse Match 5 de Speed Racer feito em plástico bolha lançado na época de lançamento do filme o filme live action de Speed Racer e eu gosto muito dele porque quando eu peguei esse carro eu nem sonhava em colecionar eu apenas vi na loja o preço era super acessível eu peguei, trouxe pra casa e guardei durante muito tempo na verdade eu não só guardei como eu deixei exposto na minha sala muito antes de sonhar em ter coleção então pra mim esse carrinho do Speed Racer ele é especial Fernando, entre estátuas e articulados qual é a sua preferência? o que você mais gosta? entre estátuas e articulados eu prefiro articulados sim porque são melhores pra posear pra fotografar e te dão mais opções mais variação de movimento mas principalmente porque além de serem mais baratos em geral eles ocupam menos espaço a gente consegue ter uma quantidade maior no mesmo espaço em relação às estátuas então se eu puder escolher se eu tiver que escolher eu prefiro os articulados e todo colecionador tem o dilema sobre as caixas se guarda ou joga fora o que você faz com as caixas, Fernando? eu guardo algumas caixas dos colecionáveis especialmente as caixas das estátuas que tem o isopor por duas razões uma porque eu acho bonito as artes das caixas são bonitas e elas ficam expostas no armário logo em cima dos próprios itens em si e também porque quando eu tenho que levar pra alguma exposição elas são muito úteis também então sim eu guardo algumas caixas de itens colecionáveis Fernando, e fala pra nós aqui quais são as marcas de colecionáveis que você prefere que você mais gosta? eu não sou muito ligado em marcas mas eu posso dizer que entre as marcas de figuras as que eu prefiro são NECA MATEL especialmente as do Stundercats eu sei que agora são produzidos pela Super 7 mas quem bolou o molde quem lançou o primeiro foi a MATEL e DC Direct então essas são as minhas marcas favoritas Fernando, agora conta um pouquinho pra gente sobre o seu projeto o Colecionando que estamos encontrando no Instagram e também no Youtube e Facebook conta um pouquinho pra nós o Colecionando é um projeto que eu tenho no Instagram no Facebook e no Youtube então é um é uma forma que eu encontrei de compartilhar coisas que eu gosto algum pouco do que eu tenho também e quando eu vejo alguma notícia interessante um lançamento eu compartilho lá também e aí os inscritos podem talvez se informar por ali e também se comunicar conosco dar sua opinião conversar então assim a finalidade do Colecionando é diversão não é outra coisa é diversão mesmo Fernando e fala um pouquinho pra nós também sobre o lado musical que a gente consegue assistir e acompanhar lá no Colecionando e galera não deixe de se inscrever no canal do Fernando o canal Colecionando na descrição desse vídeo eu vou deixar o endereço o link do canal Colecionando e também o link do Instagram então se acabando de assistir o vídeo corre lá na descrição vai ter os dois links lá é só vocês clicarem e conferirem se inscreverem curtirem e aproveitarem o conteúdo então agora Fernando responde pra nós fazendo um favor aqui sobre a parte musical que a gente gosta muito e acompanha dentro do canal Colecionando então esse é o lado musical do Colecionando é uma forma de unir esse universo nerd com a música com o rock e fazer umas versões as nossas versões de músicas que foram sucesso ali quando nós éramos crianças e eu me divirto muito eu gosto muito de fazer isso e quando alguém curte também ótimo é sinal que a gente acertou de alguma forma e eu gostei muito das parcerias que eu fiz com o Pernizila do Figuraças do canal Figuraças e mais recente eu fiz a versão do tema de abertura de Spectrum quem não viu dá uma conferida lá e qual é a dica que o Fernando poderia dar pra aquelas pessoas que estão querendo começar a colecionar uma dica que eu daria pra quem está começando a colecionar é colecione colecione só pra você não faça pra impressionar mais ninguém não fique preocupado se o item é raro ou é muito antigo se é difícil importante que seja um item do qual você gosta então colecione pra você e chegou ao fim o Pergunta Colecionador muito obrigado novamente Fernando por ter participado aqui com a gente foi muito legal o bate papo foi muito legal saber um pouquinho mais sobre o seu projeto colecionando o canal do Youtube Instagram sobre a sua coleção como começou a colecionar as suas figuras favoritas e agora a gente está ansioso também pra conhecer a sua coleção mais de perto na sequência galera a gente vai ver o vídeo da coleção do Fernando e não se esqueçam que na descrição desse vídeo eu vou deixar o link pro canal e pro Instagram do Fernando o canal Colecionando mais uma vez muito obrigado Fernando obrigado Felipe pelo convite gostei muito de participar e pra quem está assistindo se puder segue a gente se inscreve curte e compartilha as postagens do Colecionando no Instagram no Facebook e no Youtube e no mais vamos fortalecer o hobby é isso aí até é isso aí é isso aí Música 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 Amém. 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 Eu tenho a força, sou invencível, vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal. Eu tenho a força, sou invencível, vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal. Amém. 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 O que é realmente o nosso anime é? Amém. Amém. Tchau. 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 Tchau.